Bem-vindos ao Estorizando. O nosso assunto de hoje é o presidente Jânio Quadros e o seu governo. Mas antes de falar dele, eu vou deixar um recadinho aqui pra vocês. Esse vídeo tem o apoio da plataforma do professor Nosley, um professor sensacional de português, gramática, redação, enfim. Tudo que você precisa saber sobre linguagens e redação pra passar no Enem, pra passar nos vestibulares, concursos, também pra se dar bem na escola, já confere o link que eu vou deixar aqui embaixo. Pra falar de Jânio Quadros, a gente tem que lembrar que ele vai ser um presidente posterior ao período JK. E a gente tem que falar das eleições, é claro, porque foi uma disputa, então, muito significativa e também muito diferente. O Jânio Quadros foi um personagem importante na história do Brasil, mais pela sua campanha do que muitas vezes pelo seu próprio governo. Já que a campanha dele tinha o famoso logo Varre, Varre, Vassourinha. Ele queria, então, varrer a corrupção do Brasil e ele literalmente andava como uma vassoura pra todos os lados em que ele ia. Jânio Quadros vai ser um político paulista. Antes de ser, então, presidente, ele teve outros cargos na região de São Paulo. E, na campanha dele, ele vai se aproximar bastante do povo com um comportamento bem excêntrico. Pra vocês terem uma ideia, ele jogava talco no paletó pra fingir que tinha caspa. Ele sentava, então, na calçada e comia pão com mortadela com a galera. Comportamentos que muitos acreditavam ser excêntricos. Mas é graças a toda essa popularidade que ele vai conseguir, então, se eleger com 48%. Na época, ele vai se candidatar a um partido pequeno, mas a UDN, vendo, então, que ele era anti-getulista e anti-comunista, vai se aliar ao Jânio Quadros e Jânio Quadros vai conseguir vencer com 48% dos votos, eliminando uma chapa muito importante, que é a do PTB e do PSD. Chapa essa que conseguiu eleger o JK. Só que tem um porém. Naquela época, a eleição de presidente e de vice-presidente eram separadas. Você escolhia separadamente cada um. E mesmo Jânio Quadros vencendo com a UDN, o João Goulart vai vencer o cargo de vice-presidente. João Goulart esse que era do PTB e altamente getulista. Diziam muitos que ele era o herdeiro de Getúlio Vargas. Por isso, se elege, então, dois cargos totalmente opostos. Um de presidente, outro de vice-presidente. Jânio Quadros já começa seu governo com medidas altamente polêmicas, porque um presidente virá e proibir jogo do bicho, proibir briga de galo, proibir corrida de cavalo aos finais de semana, proibir o biquíni, proibir o lança-perfume no carnaval, entre outras proibições bastante bizarras para um presidente realizar. Ele também inventa um uniforme para os funcionários públicos, para todos os funcionários públicos. Claro que ninguém vai usar, porque além de inventar, ele coloca como opcional. E até mesmo controla o tamanho do maiô. Será que um presidente tem que fazer isso tudo mesmo? Na época, ele fez. Sobre a política externa, ele vai começar, então, a adotar medidas que vão contradizer muito do partido que o apoiou, a UDN. Porque ele vai adotar a neutralidade na Guerra Fria. Para quem não sabe, a UDN era totalmente pró-Estados Unidos e pró-liberalismo. E nesse período do governo do Jânio Quadros, a gente está numa guerra fria aí, muito forte. E quando se adota uma neutralidade, o partido já vai começar a desconfiar dele. E o problema não é só essa neutralidade, mas é que ele vai voltar a ter relações comerciais com a União Soviética e com a China. Para vocês terem uma ideia, inclusive, ele manda o vice-presidente, o João Goulart, para a China, para, então, negociar relações com a China na questão do comércio. Nessa questão econômica, a dualidade na Guerra Fria também interfere do lado dos Estados Unidos. Tem que seguir as recomendações do FMI, que é um órgão estadunidense. Ele vai abrir o mercado para os produtos norte-americanos e vai permitir a entrada de multinacionais. E para ficar mais complicada ainda essa dualidade, ele vai dar um prêmio, que é a chamada Ordem do Cruzeiro do Sul, para ninguém mais, ninguém menos que Che Guevara. Lembrando que a Revolução Cubana tinha acontecido há pouquíssimo tempo. Então, olha só que dualidade, que contradição, muitas vezes, do comportamento do Júnior Quadros em plena Guerra Fria. Tudo isso faz com que a oposição com relação a ele cresça, porque ele já tinha uma oposição anterior, já que ele era anti-getulista, e agora o próprio partido que o apoiou nas eleições começa, então, a ficar contrário a ele. Ah, e lembra da questão do vai-vai-vassourinha de tirar a corrupção? Pois é. Vai criar, então, algumas questões de investigação dessa corrupção. E é claro que vai pegar muito mal no Congresso Nacional, porque ninguém quer ser investigado. Até hoje, não é mesmo? Nessa auto-oposição, o Júnior Quadros não consegue realizar nenhum de seus planos, e em 25 de agosto de 61, ele entrega uma carta de renúncia. Mas quando ele entrega essa carta, ele não tem nenhuma pretensão, de fato, de renunciar. O que ele queria era como se fosse uma ameaça, talvez até mesmo um golpe, já que o João Goulart estava na China, e ele sabia que muitos não iam querer que João Goulart assumisse. A oposição de João Goulart no Congresso era muito forte. Só que o que ele não esperava é que essa carta seria aceita. Ela foi aceita, o presidente da Câmara assume o governo, e então o Júnior Quadros, que esperava que pelo menos o povo, que ele tinha um apoio nas eleições, ia para as ruas pedindo que ele ficasse. Nada disso acontece. E aí, para não ficar feio, ele fala que forças ocultas tirou ele do poder. Júnior Quadros foi o presidente que ficou praticamente menos tempo no Brasil, cerca de sete meses, e vai ter toda essa conturbação e contradição no seu governo. Como o João Goulart estava na China, começou-se um movimento contrário a que ele assumisse o poder, já que ele era vice-presidente. Esse movimento contava com a organização da UDN e de vários ministros militares. Muitos, então, não queriam que ele assumisse. Porém, também existiu um movimento pela legalidade, chefiado por Leonel Brizola, que era um político no Rio Grande do Sul e também cunhado do João Goulart, vai começar um movimento criando a rádio da legalidade, transmitindo para todo o país a importância de João Goulart assumir o governo. Devido a toda essa pressão entre, de um lado, o UDN militares, de outro, o Brizola com a campanha da legalidade, se encontra uma terceira via. Essa terceira via seria o parlamentarismo no Brasil. Então, o Congresso Nacional propõe o parlamentarismo, logo, o João Goulart assumia o cargo de presidente, não teria os mesmos poderes se assumisse no presidencialismo. João Goulart, para evitar maiores conflitos, vai aceitar essa proposta e ele pede a realização de um plebiscito pós dois anos de parlamentarismo para o povo decidir entre parlamentarismo e presidencialismo. Mas, isso é assunto para o próximo vídeo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte esse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou de mais bizarro nesse governo do Jânio Quadros. Esquece de se inscrever no canal. Eu vou deixar aqui embaixo o contato do estúdio, caso você queira gravar ou editar com eles. Muito obrigada pela sua atenção. Um beijo e até a próxima! Não esquece de conferir a plataforma do professor Noslem. Turbine seu aprendizado em língua portuguesa e alcance seus objetivos. Clica no link aqui embaixo. João Goulart Jacoma... 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 João Goulart... Amelia Goulart!